Fala meus amigos que acompanham aqui o canal, tá tudo bem com vocês? Eu espero que sim. A dica de hoje é um computador, a CPU, o teclado, tela, mouse, um combo completo para você conseguir rodar o Photoshop com boa qualidade e também um combo muito legal para você que quer estudar, para você que quer ver vídeo no YouTube, usar as redes sociais. É um combo de desktop, um computador de mesa, super bacana para você que precisa dessa função. Se você quiser conferir é só você acessar o primeiro link da descrição, lá vai ter todas as informações e toda a ficha técnica. Mas essa é uma pergunta muito grande que eu recebo aqui, cara, qual que é o requisito mínimo para eu conseguir rodar um Photoshop? Como é que tem que ser essa máquina para eu conseguir rodar um Photoshop com qualidade? E a gente sabe que quando você trabalha com um software de edição de imagem e o computador consegue rodar esse software com fluidez, ele vai ser bom em outras tarefas, então não tem nem o que dizer, né galera? Então, por isso que eu quero falar para vocês aí do kit de computador desktop, que é um computador completo com monitor de 25 da LG Ultra Wide. Eu já trouxe informações sobre esse monitor aqui no canal. Um dos pontos muito legais desse monitor é que ele é muito grande, pessoal. Ele é Ultra Wide, então para você poder visualizar sua imagem, para você poder trabalhar com as ferramentas, também é interessante até para você fazer edição de vídeos mais simples, sabe? Porque você vai conseguir ver a linha do tempo gigantesca, é muito mais produtividade, tem muito mais informação na tela. Então, é uma composição muito boa para quem trabalha com Photoshop, é muito comum você abrir muitas passas e trazer várias imagens ao mesmo tempo para você poder trabalhar com textura, trabalhar com cor, sabe? Então, você ter um monitor que é grande, que é Ultra Wide, é legal para você poder pegar outras referências e deixar mais coisas abertas na sua tela. É produtividade de fato, e isso é uma coisa que está muito na atualidade, principalmente as pessoas fazendo muito home office. Às vezes você tem que cuidar de tarefas que são pessoais suas, praticamente no mesmo horário do qual você está trabalhando. Então, é interessante que você tenha uma máquina, que você consiga buscar de fato essa produtividade. Outro ponto legal nesse kit que eu achei, e por isso que eu estou trazendo ele aqui no canal para vocês conhecerem, é que ele vem com um i5, Intel Core i5. Então, vai ter muito mais performance do que o i3. É um processador bem rápido, é um processador bem conhecido, a Intel é conhecida mundialmente. Então, você já vai ter um i5 na sua máquina para poder dar mais desempenho. O que é sensacional para quem vai trabalhar com um software do estilo do Photoshop, né? E também, galera, se você usa Core on Draw, se você usa o Adobe Illustrator, Gente, é realmente uma composição bem bacana, e por isso que eu quis trazer ela aqui para vocês. Ele tem 8 GB de RAM, e esse kit, ele está no SSD com 240 GB. Então, cara, tem bastante espaço de armazenamento. Atualmente, as pessoas guardam muita coisa na nuvem. Então, para você estar trabalhando com os seus arquivos que você coloca na máquina, essa é uma quantidade muito boa. E se você necessitar de mais espaço, você pode investir depois em um HD externo, poder levar seus arquivos para cima e para baixo. Ou você pode utilizar a nuvem, realmente, para você não precisar ficar com nada físico e poder acessar as suas coisas de onde você quiser. Às vezes, você termina um trabalho no Photoshop e você quer passar para o seu smartphone, manda para a nuvem do seu smartphone. Você vai ter acesso à nuvem, você pode estar baixando essa imagem, mostrando para alguma pessoa, sabe? Algo do tipo. E o legal desse kit também é que ele tem um Wi-Fi. Então, você não fica preso nele a cabo. Eu sei que mesmo sendo um computador de mesa, um desktop, tem gente que não gosta de passar a fiação a cabo, porque o cabo de internet, ele é muito grande. Acaba sendo um fio a mais que você pode ter na sua mesa e acaba quebrando o visual. Então, esse kit também é o Wi-Fi. E eu acho isso simplesmente sensacional. Acho que não teria como ser diferente, tá bom? Então, para as pessoas que sempre me perguntam aqui uma máquina legal para poder rodar Photoshop, gente, eu achei essa daí simplesmente sensacional. Por isso que eu quis trazer ela aqui no canal. O link está aí na descrição. Se vocês quiserem, é só acessar aí. Confere. Quem já tem esse kit aí, volta aqui depois. Deixa aqui nos comentários como é que está sendo a opinião de vocês. Se você garantiu o seu também, deixa aí embaixo a sua opinião. Isso vai ser muito bacana. E vocês vão estar ajudando demais. as pessoas que estiverem chegando aqui no canal e também querendo saber mais, compartilhando a opinião de vocês, beleza? Então, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo, pessoal. Até mais. Tchau, tchau.